Oh, ingrata vais-valia Que nunca te conhecesse Nem a tua fala ouvisse Nem o teu nome aprendi Toda vela noite eu ando Lindo amor pensando em ti Oh, minha mulher ingrata Já que não lembrei de mim Já que não lembrei de mim Já que não lembrei não, não Toda vela noite eu ando Pensando em teu coração Algum dia nesta rua Tinha-lhe uma roseira Onde os meus olhos paravam A goura vão do carrer Toda vela noite eu ando Lindo amor pensando em ti Oh, minha mulher ingrata Já que não lembrei de mim Já que não lembrei de mim Já que não lembrei não, não Toda vela noite eu ando Pensando em teu coração Já que não lembrei de mim Já que não lembrei de mim Já que não lembrei de mim Obrigado.